Joras não foi, Joras não obedeceu a Deus Ele não quis ouvir Joras não foi, Joras não obedeceu a Deus Ele não quis ouvir Ficou no parco, tava tranquilo Fez sua vontade e ficou dormindo Acorda Jonas, chegou sua hora De pular no barco Ficou no parco, tava tranquilo Fez sua vontade e ficou dormindo Acorda Jonas, chegou sua hora De pular no barco Ficou no parco Ficou no parco Eu não vou ser Jonas Onde Deus mandar pregar eu pregarei Eu não vou ser Jonas Onde Deus mandar cantar eu cantarei Eu não vou ser Jonas Se Deus mandar eu levantar as minhas mãos Levantarei Eu não vou ser Jonas Se Deus mandar pular do barco Então eu pularei Pular no barco 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 Oh, oh, oh